Olá, sou o Lucas do Papo Dal. Hoje vim divertir aqui na Unidade 2 do NEC, em um momento muito divertido entre os alunos. Venha comigo! O intervalo cultural já se tornou tradição entre os acadêmicos do Centro Universitário de Caratinga mantido pela FUNEC. O projeto promove a cultura e a arte por meio do encontro entre as aulas com apresentações artísticas. Uma vez por semana, geralmente nas quartas-feiras, no momento do intervalo é assim. Música, talentos e descontração. Hoje estou participando no intervalo cultural. que sempre traz muita alegria para os estudantes do ensino superior do NEC. Agora vou conversar com alguns organizadores para saber como tudo funciona. Hoje estou aqui com o meu grande amigo Celcinho. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo para nós, né, Lu? Tudo bom com você? Tudo. Jóia, bom te ver, né? É. Jóia. Celcinho, nessa apresentação de hoje, por exemplo, você foi como abonador que você fez o contato com os cantores. Não é isso? Isso mesmo, Lucão. É o seguinte, esses alunos são alunos do curso de fisioterapia do sexto período. E eu já sabia que eles eram músicos. Cantavam e tocavam, até porque eles fizeram uma apresentação dentro da sala de aula, né, a respeito de uma disciplina. Então eu vi como potenciais alunos, né, para tocar aqui no dia do evento cultural que a gente faz toda semana. Qual a importância do intervalo cultural? Nossa, a importância é imensa, não é? A gente descobre aqui na faculdade muitos alunos talentosos, né, que cantam, tocam, recitam, dançam, né, praticam algum esporte. A gente está com várias ideias aí. Na verdade, eu estou com algumas ideias para a gente resgatar algo. Fazia-se muito na escola no passado, né, o que a gente chamava de grêmio estudantil. Então a gente está trazendo para a faculdade, renovando esse evento que se fazia tanto. Também fazia na faculdade, mas agora estava um pouco mais adormecido. Então eu acho que reacendendo essa chama de talento dos alunos da instituição, a gente pode trazer também um divertimento, trazer uma motivação a mais para os alunos estudarem e participar conosco ativamente dentro da UNEC. Parabéns, Pia Senha Kiva. e sucesso. Agradeço muito, Lucão. Então, eu fico satisfeito, tá, de ser entrevistado por você, que é meu amigão do peito, tá? E um dia também você vai ter que participar aqui, não é verdade? É. Então é isso aí. Hoje eu estou aqui com o meu e meu amigo Roger. Seja bem-vindo. Obrigado, Luc. Qual o objetivo do intervalo cultural? O objetivo do intervalo cultural é promover um momento de integração entre os alunos dos diversos cursos da faculdade e trazer para eles um momento onde eles se sentem mais alegres, um momento que eles podem esquecer um pouco das dificuldades que os cursos e a vida acadêmica impõem. Então, pelo menos uma vez na semana, um momento que promove essa interação entre eles, essa satisfação de estar num ambiente mais agradável que, porventura, o estresse do dia a dia acaba tirando. Então é promover isso aí mesmo, a alegria no cotidiano. O projeto funciona através da comoção dos alunos, dos professores e a gente vem por meio de ajudas que a gente recebe de outros coordenadores, dos colegas professores e dos alunos. Fazer o fomento disso, trazer o crescimento, ou seja, o aluno que quer participar, ele se inscreve com a gente mesmo, pode procurar o coordenador do seu curso e aí o coordenador vai repassar esse interesse. E todos podem participar com qualquer evento artístico, seja música, dança, piadas, stand-up, qualquer que seja o cunho cultural está sempre sendo bem-vindo. E é sempre na quarta-feira, no horário do intervalo. Qual retorno que recebe dos alunos? O retorno é muito positivo, Lucas. A gente vê a alegria neles naquele momento de intervalo. Vocês podem reparar nas imagens que os alunos vibram de emoção, de felicidade, de ver um colega se apresentando ali, de ver que uma dupla pode estar surgindo aí, como a gente viu tantas no Brasil até hoje, surgir no meio universitário. A exemplo de uma das mais famosas, Jorge e o Matheus, surgiu assim. Então o objetivo é esse e o retorno dos alunos é muito positivo. E vamos lá curtir? Vamos curtir! Hoje estou aqui com a Thaís. Boa noite! Seja bem-vinda! Obrigada! O que você acha do intervalo cultural? Olha, está sendo um momento muito bom. A gente está vindo para o intervalo, distraindo a cabeça, porque a gente sabe que os estudantes têm muita coisa a se preocupar todos os dias, têm prova, tem muita coisa. Então é um momento de muita distração. Eu acho que está fazendo bem para todo mundo e até para conhecer novos talentos da nossa faculdade mesmo. Obrigado! Obrigada você! Foi um prazer! Estou aqui com o Thaís. Seja bem-vindo! Obrigado! O que representa para você participar como artista do intervalo cultural? A gente está acostumado a vir na faculdade, ser reconhecido como aluno, né? E aqui a gente tem a oportunidade de mostrar além, né? De mostrar um talento que a gente tem, um hobby. Para mim é muito bom. Falar um pouco do repertório apresentado aqui hoje. A gente procurou trazer umas músicas que todo mundo conhece, de música popular mesmo, que o pessoal cantar junto. E realmente tem um momento prazeroso ali na hora do intervalo, para aliviar um pouco das tensões, fim de etapa, né? Prova e outras atividades. Então é bom a gente fazer uma música aqui para se oferecer. Eu curti muito! Parabéns! Obrigado! Que bom que você gostou! Esse foi o programa de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Estamos aqui até o final do reservation. Do que vocês gostaram! Legenda Adriana Zanotto